Pera pra pôr essa DMTL, mano, porque o que eu tô vendo nos vídeos aqui é tudo mais de meia hora, os vídeos do Resident Evil. Quer ir em Bonnie Harris? Tá meio longe. Ah, deve ter ficado lendo até as opções. Ah, lógico, porra. Quanto mais tempo, mais é de, né, meu parceiro? Você sabe que é isso. Youtuber só quer dinheiro. Ah, porra. Foi speedrun de Resident Evil, caralho. Ah, é a risadinha dele, é a risadinha dele. Eu vou falar uma coisa. O Resident Evil 7, se você for pensar na Game 3, essas paradas, Foda, é foda. Ele é meio bonda. Ah, para. É bom demais, bom demais, bom demais. Mas a história, não. Mas a história é muito legal, cara. A história é muito legal. Ele vai mais pela história do que pelo jogo, assim. Em a gameplay e tal, não tem defeito. Stolen. You are drunk. Ainda não morreu. Onde você tá? Eu tô drunk. O cara fala que o Resident Evil 3 é bom. Ah, é, mano. É verdade, mano. Muito obrigado, quem me salvou. Se foi o Stolen, eu vou até falar que... Eu vou até... Eu vou até falar que Resident Evil 3 é ótimo e o 7 é uma bosta, Stolen. Me levanta. Ai, agora pega no meu piluzinho. Muito obrigado, Stolen. Já temos o dinheiro, já temos o dinheiro. Bora, bora, bora. Falei por você, meu irmão. Eu tô aqui fudido, devendo até as calças, filho. Alguém precisa de placas? Plates? Plex? Tem plex no chão. Eu quero plex. Eu quero plex. Onde tem plex? Tem plex. Os caras não tem mais plex. Eles tão passando de carrones, mano. Vamos pegar o helicóptero, vamos na bosta. Vamos, 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 vamos. Vamos nas bostas dele, velho. Desceram, desceram, desceram. Ah, eu tenho pouca munição. Vai, Driss, vai, Driss. Atropela os bobons, atropela os bobons. Vai, vai, vai. Olha o cara caindo aqui. Vou parar, vou parar, vou parar. Ih! Eu não tenho mão munição. O cara caiu na minha... Eu nunca consigo fazer plex de helicóptero. Nossa! Da vida de piloto. Tem dois caras na gravinzinha. Desce, bebê, desce, bebê, desce, bebê. Caiu na loja de gulá. Desce, bebê. Pegou aqui, no colinho. Vem, meu amor, desce. Ai, me pega. Desceu pro lado errado, pro lado que tem cara. Ai, me pega. Vantar de morrer, velho. Não, não deixa eu descer, o cara tá aqui na minha frente. Tá aqui, pingado. Tio de na... Granada, lançar. Bosta. Derrubado. Morreu. Meu Deus, coleguinha. Não, não tem munição de assalto nesse game. Eu não tenho medo. Eu nunca treme, treme. Eu nunca treme o bombom. Bom, bom, bom. Dá uma reboladinha. E vai defendo. Eu nada, eu tenho. Ó, o cara aqui no... Na piscina. Indo por aqui. Na piscina. Na piscina. Ele tá do zéu lado. Que ele tá te filmando. Tchutchu, ganho. Cavi, ó. Depende da... Depende do... Depende do... Do head. Do datum. Sim. Tô me ouvindo. Vamos pra lá. Tô me ouvindo. Cadê? Me pega. Tem muita gente ali. Tá marcado. Tem muita gente. Nossa, mano. Não é só um não, viu? Eu tô te falando. Tem muita gente. Ó lá. Ó, eu vi um passando lá embaixo. Funky has no plates. Funky has no plates. Boa, Funky. Funky has plates. Funky has plates. Calma, amor. Não beija ninguém. Tá te caçando. Fica alerta. Eu me dirijo. Errou. Ah, morri. Ah, morri. Opa, ele ainda ganhou um carrão aqui, velho. Oh, vou, 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 vou. Aqui tem um cara. Ó, carro na esquerda. Carro na esquerda. Carro na esquerda. Vê, vê, vê. Desceu. Desceram, desceram. Aí, desceram. Você tá com o helicóptero, Brasil? Em cima, em cima. Três de vocês, gente. De trás. Granada lançada. Aqui na minha frente. Aqui na minha frente. Marcarna atrás de vocês. Esse eu finalizei. Tá na garagem. Tá na garagem. Tem um cara na garagem, o Funk. Tá com o motor em mim. Mais um. Ah, não. Ganha aqui um. É minha casada. Ok, ganha essa. Eu vou no... No estolo. Acabou. Os caras foram... Acabou. Acabou. Filma dele. Ele quer ser... Seu Momolado. Eu vou dirigir. Meu Molado. Momolado, porra. Caralho. Fazia tempo que eu não escutava Momolado. 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 É, meu Momolado. Comprovante. 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 Ai, não posso escutar meus pendrives, velho. Que copyright. Copyright. Onde tá copyright aí? A música pirata eu passo. Eu apoio os artistas. Diga não a pirataria. Eu vou pular pro carro do Stolen. Eu vou pular pro carro do Stolen. Emparela, emparela, emparela. Aqui em cima. Não morro, não morro. Ih, eu mato o corpo. Eu morro. Vamos, caralho. Oh, pega eu. Pega eu. Pega eu. Pega eu. Pega eu. Oh, o carro no nosso frente. O carro no nosso frente. Na esquerda, na esquerda, na esquerda. Nossa, é agora. Vai, perseguição. Derrubei um. Derrubei outro. Vai, deles. Vai, deles. Vai, deles. Vai, deles. That duo, bro. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Direto do GTA. Vem cá. E... Bora, bora. Estou... Espera aí. Espera um pouquinho. Vou passar ali para pegar a minha dima. Beleza. Olha que pau mole, velho. Foi muito pau mole isso. Meu Deus. Live de família. Mó rampão da porra. Vale tudo, Drizzy. Vale tudo. Vale do chão, galera. Não vale tudo? Só não vale dar o cu. Acabou de cair, viu? Acabou de descer um. Olha ele ali, ó. Entrou aqui dentro. Tá. Não entrou, na verdade. Eu ia para o lado bosta dos caras aqui, hein? Ai, que isso? Caraca! O Trollin tomou a famosa. Ah, não! Você não veio! Eu pensei que você ia vir me rilar, por isso que eu segurei, hein? Não teria rilado, mano. É. Tá bom. Quer outra que... Mano... Up, down, fuck you up. Up, down, fuck you up. Down, down. Nossa, três, quatro malucos aqui, mano. Olha a quantidade de pessoal, velho. Eu pensei que você ia me rilar, mas relaxa. Não, foi mal, mano. Tem um no chão. Ah, meu Deus! Morri. Deveria ter terminado. Tinha um dentro, tinha um dentro. Tá do meu lado aqui, ó. Abriu a portinha. Tá correndo, tá correndo. Vai, Drizzy, vai, Drizzy. Faz seu nome, filha da puta. Vai, Funk. Faz nosso nome, filha da puta. Tá aí em cima, hein, Funk? Acho que ele subiu. Subiu, sim. Fragmentação lançada. Já chegando. Marcando nota a zona segura. Aliado remobilizando o palco. Pegou? Pokémon! Não, tá aqui ele em algum lugar. Ouço, mas não vejo, hein. Tem cara em cima. Tem cara em cima. Fedeu. Fuiu lado, foram vocês? Esse fedeu, esse fedeu. Caiu, caiu fedoroso. Era o último. Não, não, tem mais cara aqui. Não, a gente matou os três. Falta só esse. Não, não, mas ele... Ele shopper, ele shopper, ele shopper. Mais um. Hum, quase levei o passenger. Desativado, desativado. O maluco é no meio do mato, tomou no peito. Tá desesperado ali, correndo como se não houvesse amanhã, velho. Que saudade de uma HDRzinha nessa hora. Ai, eles estão de sniper. Quem vem? Quem vem? Quem vem? Quem vem? Quem vem? O Driss foi na frente. Go, Driss, go. Go, go. Go, Driss Turbo. Não sobe, não sobe. Você sabe de onde estão tomando? Não. Ah, é de algum lugar lá em cima, peraí. Eu estou tomando a ajuda de dar um tom agora. Estou meio mais na empada de dar um tom. Estou aqui, estou aqui. Está de boa isso, Aline? Eu vou tomar. Ai, meu Deus. Era um passageiro que tinha aqui? Era um passageiro no helicóptero? Dois, 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 dois. Era um dois, era um dois. Não, 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 não. Era um piloto e um passageiro. Era um dois. Driss, me espera, amor. Não beija ninguém. Calma, amor. Ih, garoto. Ah, eu gosto dos dois. Eu também gosto dos dois, mas Pokémon é bom, né? Digimon. Caralho, Digimon é bom, velho. Caralho, Digimon. Deixa eu abrir meu coração, mano. Digimon é foda, né? Mas eu tenho um amigo meu que também é muito mais Digimon. Ele fala que Pokémon são galos de briga, enquanto os Digimon são guerreiros. Para mim, o Pokémon era mais um desenho que eu via, tipo, o laboratório do Dexas, sem muito compromisso. O Digimon é uma companhia de verdade. Oh, quem não chorou com o Angelmon não tem coração, né, mano? Caralho. Olha, olha. É incrível. Aqui, assim, eu acho. O outro pede também. Tem que farpar, né? De graça, mano. Foda-se. Farpo de graça. Tem cara comigo! Lixo. Ah, vou morrer. Ah, eu caguei. Ah, eu vou morrer. Eu morri, pessoal. Não morri? Ah, eu vou morrer. Pulou, safado cachorro. Daí o cara é contra a minha rinha de gala e gosta de Pokémon. Enfim, 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 a hipotermia. Aqui dentro? Alguém pinga, pinga essa coroa, pinga essa coroa, pelo amor de Deus. Foda o bagulho aqui. Não! Fudeu que tem dois caras no banco, mano. Me rila. Rápido. Não! Mano, eu tô muito longe. Ah, lá atrás, mano. Lá, eu acho. Tem dois caras em cima do banco, né? Aqui em cima, será que tem? Acho que não. Acho que não. Acho que não. Tem dois caras no banco. Sub-ataque! Eu tô preocupado com eles, porque eu não ganhei a kill e eles estão lá, né? Ah, mano, mas é um de car... Morri, guys. Tentei morrer com 20 caras na mão. Eu acho que não tem ninguém. Aqui não tem ninguém. Você tá no Gulag agora. Luta pra ganhar a imobilização. Rafael, os dodzer noventa e caro do Ando Beach. Ganha aqui e você volta pra linha de frente. Mas se você perder... Eu tô pulando os caras aqui. Acho que eu vou morrer, falta um só. Olha, no stomach. É, banana de pijama era top também. Tão quanto Digimon. Nossa, massa em... Tem loot por aqui, Funk? Não, né? Forte, forte. Eu tô aqui, mas tem três caras já. Tem três loot aqui, mano. Tô caçando no último. Ah, você tá no Bombarrel? Não, eu tava no Bombarrel. Quer dizer, tá faltando dois, no caso, né? Eu acho que tá faltando dois. Tu tem... Ah, aí faltou o último, não. Uma. Pega aí. Ah, foi quase. Eu não tinha mais... Morreu. Onde? Onde? Eu? Não, foi restaurante. Eu fui lá pegar a caçada, matei três, faltou só. Eu vou. Vou comprar a placa aqui, o Funk. Vem cá comigo. Vem cá comigo. Vem cá, vc. Tinha tanto de dinheiro. Tem placa aqui, ó. Boa. Eu comprei o Selfie, eu comprei um Vant, mano. Não vou ter dinheiro pra comprar o Drizzle. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu tenho. Eu sou foda, mano. Nunca perdi. Comprei o cara. Peraí, peraí. Pegar o cara que tá vindo aqui. Fechou ele, está no... Pegou. Boa. Era só mais um restaurante, mano. Só os outros voltaram do Gulag. Matou? É, eu matei um correndo do restaurante, aí. Eu já não sei. É, era só mais um, era só mais um. Caiu. Não, ele tava caído. Porque ele tava rastejando no chão, mano. Ah, eles... Ó, aqui, ó. Eles estão no... Ele não deu o Selfie, tá ligado? É, eu tô indo neles. Eu tô indo nesses caras agora. Tiraram o cara. Ó, chegando os caras do Razz. Aham, acaba de rir lá, sim. Foi no restaurante, Luiz? Não, era esse cara mesmo. Pegar a casada. Tem mais de um, viu? Aqui tem um cara... Não consigo marcar. Ele tem um cara. Matei. O Funk, financeia a meia caixa aí pra nós. O cara atrás de mim, eu tô morto pra carai. Eu te compro, eu te compro. Ah, eu tô tomando do bombeiro. Tomei do bombeiro, 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 gente. Tem na loja, tem na loja, tem na loja também, mano. Tem na loja, tem na loja. Acabou de me bangar. Eu tô com você, Andrício. Me fala onde é que é. Eu não sei, eu não sei. Eu só tomei. Já vi na fonte. Vai fazer direção da loja. Na fonte, na fonte, na fonte. Já vi. Dei no shield. Ai. Estunado, estou estunado, mano. Tô bangado também. Tem um stolen, tem mais um atrás do bagulho. Vai pular aqui. Vou chegar de carro aí. Ele tá de diamante, velho. Tem mais dois. Bom, agora um dentro da fonte. Um dentro da fonte. Levantou o cara. Lod. Tem que ir em mim, tem que ir em mim. Ai. Tem bombeiro, tem bombeiro, guys. O bombeiro é os que me mataram, hein. Os filha da puta. Ô, quer caixa ou pode ir? Quero, quero. Caixa, eu vou tocar aqui, guys. Eu quero, eu quero, eu quero. Alguém precisando de blindagem? Eu vou pegar um Vant pra nós, então. Já que o Funk vai pegar a lacatita. Vou pegar o alerta vermelho, eu tô assim. Ah, não, eu tô de alerta, eu tô de alerta. Funk. Vant, andando na, ó. Ah, tô longe. Vant inimigo acima. Eu já tô de alerta, mano. Vou usar o Vant. Vant inimigo avistado. Vant, pega mais um EV aqui, ó. Entrega de dinheiro confirmada. Atira nesse cara, continua, continua atirando. Contato. Tô de Vant, guys. Deita aí, deita aí. Boa. Tem no bombeiro? Guerreiro? Bombeiro. Marquei um helicóptero. Nossa, eu tô com a cara do mapa até agora, mano. Trocar aqui. Ah, a cara do mapa é boa, mano. Pior que ela é boazinha, mano. Ela é bem montada. Caralho, um helicóptero acabou de atravessar o outro, mano. Eu achei que ele tentou explodir. Que jogo porra, mano. Que jogo porra. Corra. Alguém tem um Vant. Vant aliado acima. Começando barredura de radar. Movimento. Ele vai tentar pegar o carro. Assessor de carro? Não. Estou estolo. Eu fui. Eu vou pegar o carro de volta. Nossa, eu vou sem... Vou lhe ter até agora. Pô, esse helicóptero era pra dar tiro? É aquele que dropa o loot. A caixa de suprimento. Vale a pena dar tiro pra ele? Não, ele vai revidar e demora pra caralho. Não, revidar ele não revida não. Só demora. Esse não revida? Esse revida, porra. Esse revida, esse revida. Não é rush não, porra. Revida, ele tem uma metradorinha embaixo. Ele tem uma metradorinha embaixo. Dá um tirinho nele pra tu ver. Eu não. Eu tô com medo agora. Agora que você falou. Tô com medo. Nossa, ele misturou. O que ele misturou, cara? Junta aí pra gente ressaltar o... Vamos. Pera aí. Acho que eu consigo juntar dinheiro aqui. Nossa, olha isso, mano. Olha... Não vai. O personagem, ele para de correr, mano. É... Ah, já lutearam aqui. Tu usa o peso do mouse ou nem? O que é peso do mouse? Aqueles strings aqui vêm pra dar mais peso. Nossa. O que é peso no mouse? O... Ele vem com uns negocinho, tá ligado? Que você, tipo, acrescenta. E você abre embaixo e coloca umas pedrinhas. Um pezinho, né? Isso. Umas pedrinhas. O meu não tem isso não, mano. Qual que eu tenho? O meu é onda dasco. O meu é onda dasco. Ah, mas também não tem não. Já é pesadinho. Que é o jeito que eu gosto. Já é pesado. Oh, ahn... Bora juntar aí pra comprar o... Vamos. Ah, entendi. A pedrinha que vocês falaram. Entendi. É, tipo um... É um pezinho, né? Tem cara aqui pra... Ok, ok, ok. Tem mais, hein, com ele. Estou rilando. Não, eu não tenho, não. O... O que eu tenho? Que tem o pezinho, ele é da Ad. Finalizada. Tem mais, tem mais. Estou rilando de novo. Não, não deu. O G403 é pra stream. Eu estou usando... Vem aqui onde eu estou, hein. Vou levantar o estolo. É, vem levantar. Driz, levanta, levanta. Tá mirando em mim daqui. Mirando em mim do mesmo lugar. Da onde está o pingue verde. Em cima, em cima. Aqui, ó. Pulou. Pulou. Está aqui, ó. Boa time, caralho. Peguei aquela praga. Finalizou, finalizou. Finalizou, finalizou. Finalizou, ele finalizou. Ele morreu. Finalizado. Opa, atrás de mim, atrás de mim. Aqui, ó. Estou vendo. Sem shield. Equipe eliminada. Boa. Ele está te filmando. Toninho, tem dinheiro? Enemy UAV. Vim overhead, viu? Está vendo ele, Funk? Para pingar. Derrubei ele, derrubei. Aonde? Não sei o strike. Aqui, assim, mais ou menos. Ai, ai, ai. Na rua, na rua, na rua. Ah, mano. Briga comigo, velho. Na rua. Na rua. Tem cara na frente, Solen. E tem cara para a minha esquerda aqui também. Me fudir, cara. Eu estou fudido, mano. Mano, coisa de jogo, velho. Nossa, eu vou morrer para o gás. Não. Solen pegou o último, então? Peguei. Junta a grana aí. Eu vou... Hilo... Hilo Batif. Calma. Levantar é God, hein? Alvant. Mano, a gente tem que ir lá para o meio da safe, mano. Deixa eu dar uma segurada no ar aqui. Eu queria essa casadinha ali, mano. Não dá para pegar, não. Não, não, mano. Tem que pegar esse carro, mano. É, atravessar essa porta de novo ou não? Tem que tentar ir nessa caixa, mano. Vai na caixa, vai na caixa. E já tem os cara lá, hein? Um squad lá, hein? Um loot muito bosta. Eu vou continuar no carro, hein? Se desce, eu tento atropelar. Tá. Cara, aqui, ó. Pinguei. Eu pinguei, eu pinguei. Tô indo para a esquerda, viu? Fui para a esquerda, atravessando. Ele tá sozinho, mano. Talvez. Parece. Ele tava pulando sozinho. Mas correguinha. O cara aqui, ó. Não posto, não posto, não posto. Boa. Eu preciso de vocês aqui, mano. Que vai vir quatro caras do estádio. Ó, tão mirando em mim do guindaste aí, ô batif. Dá aqui, ó. Miraram em mim do laranja, ó. Eu tô vendo, tô vendo. Vou deitar. Eu não tenho... Ah, mô. Você falou, agora eu tenho que fazer, velho. Iiii. Boa, cara. Valei. Caralho, o punk nunca decepciona. Eu tô procurando os caras. Tem quatro... Derrubado, derrubado de novo. Derrubado de novo. Finalizado. Só que ele não tá sozinho. Tem squad. Tem squad na minha frente, velho. Tô indo, estolo. Não chega de perto, não chega perto de mim, não chega perto de mim. Não, mas eu vou nele, eu vou nele onde estão. É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, eles tão atravessando. Já vi. Deu bem um. Bateu outro. Não tenho municione. Ah, liberei o Gold na Famas. Oia? Liberei o Gold na Famas. Quando o cara é top, é top, né, pai? Ô, que tem munição de assalte aí, sobrando? Alguém tá full assalte? Tô na merda, tô na merda. Cadê os caras, ô Fank, que estavam no Guindari? Você pegou? Eu tô procurando aqui com o bagulho. Não tô vendo, não. Zicóculo. Não vejo nada. Ô, Fank, tá sobrando na munição de assalte aí? Não, tá não. Tá usando. Gold. Tomou shield. Só tem SMG lá. Auxilero? Aham. Certo, indo em frente. Vai lá, vai, te dou cover. Nem fudendo. Girar a caixa. Sem shield em cima. Sem shield em cima. Mano, o cara deixou lá na frente dele e não finalizou, velho. What the fuck, mano? Acabei aqui, arranquei, arranquei no... De mim, velho. Tem dois no chão aqui. Todos. Mano, os dois caras na minha frente deixaram levantar, tinham esse cara com dó de mim, mano. Eu peguei o stop in power aqui. Já viu os caras aqui, ó. Marcando o ponto de encontro. Eu vou te detirir. Todo mundo na zona segura. Granada lançada. Ei, cuidado onde é queira, porra. Tu atropelou? Ah, não. Ele entrou na portinha na hora. Nossa, Timling. Timling. Ai, velho, que fácil. Ai, ai. Nod. Ai, ai, pessoal. Eu não fiz nada. Roda-se.